Aí rapaziada, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir um favor pra vocês Deixa aquele like pra fortalecer na divulgação Se você não é inscrito, se inscreve agora E ativa o sininho pro YouTube te avisar quando tiver vídeo novo Não esquece de se inscrever não, hein 45% das pessoas que me assistem Não tá inscrito no canal, então se inscreve aí, meu irmão E não esquece de me seguir lá no Insta Arroba General David Tira, print ou grava você assistindo esse vídeo E me marca lá no seu History Que eu vou compartilhar sua publicação Meu Deus do céu, cara Mano Os cara, os cara Os cara veio pra me matar, mano Certeza, aquilo tudo ali não é de brinquedo Mano, o carro Virou peneira, velho E a, mano, como eu vou Deixa eu pular aqui Como eu vou Voltar pra casa, mano Eu tô perdido, eu não conheço esse bairro, eu não conheço essa área Eu tô com medo de Ó, todo mundo ficou me olhando estranho, mano Que isso Até aquela gordinha ali Me olhando mó estranho, cara Ó lá, tiazinha lá no outro lado ali Mano Certeza que tu não tá achando, hein Ó lá, o maluco perdidão Caralho, o que é aquilo? Ó o cara, o cara em cima do muro, ó lá Me filmando tudo, mano Meu Deus do céu, velho Como eu vou Como é que eu saio desse bairro aqui, mano Eu vou ligar pra alguém lá da casa Pra vir aqui me pegar, mas Eu quero sair desse bairro perigoso Tá porra, tem umas minas aqui, mano Fodeu Eu fiquei sabendo, explodiram um carro ali Que loucura É Eu tô perdido Isso, isso Tá perdido aqui, Branquela? Tô, tô perdido Não, mas eu não quero confusão, não, tá ligado? Eu só quero Ele é meu amigo da escola Sim, sim Sim, sim É É Entendi É, você dá um espaço pra gente, Caxinhos Eu falo Eu vou sim Caxinhos Caxinhos? Me liga depois, tá bom? Falou Tchau, meu Meu Deus do céu Fala, tu O que foi? Eu tô Tô perdido Eu preciso sair daqui, gente O que que você tá fazendo aqui no bairro? É, você Tá ficando mó perigoso, cara Acabaram de explodir um carro quase agora É, foi o meu carro Quê? Isso, não o meu O meu, aquele azul Eita, calma Meu Deus Por que todo mundo ficou me olhando aqui, cara? É, não Só não encarar de volta É porque você não é daqui, não sabe? Eu encararei todo mundo de volta Meu Deus do céu Ele vai me matar Não, não encara ninguém de volta Fala Fala o que? O teu namorado, né? O teu namorado Eu não tenho namorado, cara Para de ficar Meu Deus, tá bom Tá bom Eu vou Tá, mas aí você tá perdido E você quer ir embora Isso, eu quero ir embora daqui Meu Deus do céu Vem me seguindo Caralho, essa mulher voltou Vou ver se eu te arrumo Olha aí Presta atenção, cara Tá louco? Por que ele tá de capacete dentro do carro? Não, é o que só tem maluco, pô Esse bairro aqui é gente manhada Mano, tá todo mundo me olhando Meu Deus do céu Não falei pra tu não se meter com ele? E eu me meti? Eu fui ali na esquina ali E um velho, um velho idiota Eu... Eu me perdi no bairro, foi isso Eu me perdi Ah, para de mentir Tu veio aqui fazer alguma merda Não vim, não vim, cara Não, mas tudo bem, pô Se tá falando aqui não, eu acredito Eu vou arrumar uma carona pra te levar pra casa Ei Meu Deus do céu Eu sei que quem não é daqui realmente se assusta Mas você mora aqui, é? É, eu moro Mas eu vou te deixar aqui na casa do meu tio E vou arrumar um carro pra você O quê? É isso Ah, é só você não mexer com eles Que ninguém mexe com você também não Não, eu tô olhando até um pouco pro chão aqui Porque eu tô com medo de eu ter contato Anda do meu lado, não fica andando na casa do meu Pô, por que você tá de vermelho? Puta merda, cara Porque crime é andar de vermelho aqui? Ah, é Tem uma rixa de gangue aí É só você tá com azul, entendeu? Azul? Puta merda Ai, meu Deus do céu O quê? Você vai ficar aqui? Não, não Eu vou me deixar sozinho aqui não, né? Não, pô Eu vou arrumar um carro pra te levar pra casa, né? Eu não tenho um carro Caralho Eu tenho um Só um ônibus Mas ninguém vai mexer Ninguém? Ah, aqui é suave, então Não, aqui é tranquilo É meu tio Ele mora aqui Tanto que o cachorro dele tá ali Se você tá vendo, tem um hotmail nele Tô vendo, tô vendo Será que ele vai me estranhar? Não, não Ele é muito de boa A pessoa ataca quando é Quando a pessoa manda atacar, entendeu? Ah, beleza, beleza Eu vou te arrumar um carro Mas não sai daqui Não, de boa Fica aqui Não some Eu tô falando muito sério Não, sério Tá bom Pega o carro lá pra nós sair daqui logo Calma aí, então Já vem Meu Deus, mano Como essa mina mora nessa quebrada, tio A mina é mó gostosa Mó lindinha, pá Olha os caras Eles só andam em grupo, ó Um grupinho ali Um grupinho ali Um grupinho aqui Até os cachorros Tá no grupo, pá Caralho, mano Não acredito não Deixa eu ver o que é isso aqui Outra casa, mano Esse cara não tem nem muro, ó É uma seca A seca é toda arrombada Caralho Mano, é muita loucura Caralho, caralho Caralho Carro aí, pô Olha essa porra desse carro aqui Aí, eu sabia, mano Eu sabia que ela tava com vocês, né, cara Eu sabia, mano Foi ela que mandou, né Foi ela que mandou Porque esse branquilo tá arrombado Porque esse branquilo é muito corajoso Muito corajoso, viu? Na moral, mano Foi ela Nossa, que mina Na nossa quebrada, pô Não, não, não Por favor, foi nada comigo não, mano Passa ele, chato Passa ele Passa agora Volta aqui, caralho Peguei 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 O que é isso? 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 O que é isso?